Gente, agora pizza pode. E pode de verdade, né, Guto Covizzi, porque esse lançamento sensacional que vem aí suprir essa demanda desse público, que você disse 14% de veganos vegetarianos e essas pessoas que fazem essa dieta low carb, que cada vez aumenta mais, porque dá resultado, né? Dá resultado, né? Mais uma vez, obrigado por estar conosco nesse dia tão especial, um dia de mais o lançamento da Bela Capri, que é a nossa preocupação, né, o tempo todo inovar, né, Malu? Bom, com relação ao low carb, vegano, vegetariano, low carb, sem lactose, sem glúten, é tendência. E tendência nós temos que estar. E não é uma tendência de moda, é uma tendência de dieta mesmo. O low carb, eu sou, me preocupo muito, eu sou, consumimos baixa caloria e consumimos pizza. E agora, pizza pode. E a massa low carb, ela foi com muito desenvolvimento na busca de ter um produto que tivesse alta proteína, volume de proteína, literalmente com baixo carboidrato. Bom, tem as dietas veganas e vegetarianas que as pessoas cada vez aderem mais aí, porque cada vez mais as pessoas são melhores, né, por amor ao animal, né? Exatamente. E as intolerâncias que cada vez se descobre mais, porque hoje em dia tem os exames cada vez mais apurados. Orientação médica, né? Orientação médica. Então as intolerâncias ao glúten, intolerância à lactose. E o low carb, que cada vez se descobre mais, que realmente se mantém peso e saúde sem a farinha, né? É, o carboidrato, claro, ele faz parte de toda a alimentação, precisamos de carboidrato. E aí o low carb vem para aqueles que realmente querem ter essa dieta. E eu repito, nós consumimos pizza, as pessoas consomem pizza da massa tradicional da Bela Capra, mas em alguns dias da semana podem consumir a low carb para dar uma segurada no carboidrato à noite, que é interessante, que é uma dieta. E esse público cada vez mais buscando esse produto. Nós temos que ter, nós temos que estar presente e é por isso que a gente está desenvolvendo e buscando a melhoria constante. Hoje nós estamos lançando em 25 lojas, em todas as unidades. Esse é um desafio. Falava há pouco da importância da uniformização, da organização, do processo de você poder multiplicar com padrão. E isso a Bela Capra a gente vem buscando. Para você ter uma ideia, temos um representante da franqueadora em cada loja nossa. Ou seja, cada uma das 25 lojas tem um representante para fazer com que o público tenha a pizza, pode, no padrão e a organização. Fora as lojas que virão, né, Malu? Que é outro assunto. Bom, agora a pergunta que todo mundo está se fazendo. Todas as drive-thru, todos os deliveries, no app, por telefone a gente encontra as pizzas novas? Todos os canais. Lembrando que a massa low carb são só para tamanhos pequenos, porque é uma massa diferenciada, ela é muito fina, muito desenvolvida, então não dá para ser no tamanho maior. Em todos os canais, no app, nas lojas Agile, nas lojas Casuali, nas lojas Restaurante, que é a Tradizione, que é o que nós chamamos aqui. Bom, então vamos aproveitar e vamos falar da expansão, né, Guto? Tem aí oito lojas para abrir ainda esse ano. Você viu, é interessante, né, Malu? A demanda, nós temos um plano de expansão e já viramos o ano com essa demanda de inauguração. Você estava conosco agora em José Bonifácio, que bela inauguração, né, Malu? Linda, linda, linda. Loja linda, 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 linda. E resposta, hein, quase um mês de inauguração e a pizzaria está num sucesso. Mexeu com a cidade, isso é muito orgulho para todos nós da família Belacarpe. E as inaugurações que virão nas cidades de Campinas, Limeira, Jundiaí, Bauru, Ribeirão Preto, a quarta loja até o final do ano. Nós temos Marília, Piracicaba e um plano de expansão que a gente costuma repetir nos próximos três, quatro anos, chegarmos a 100 lojas com muita solidez no interior do estado de São Paulo. Então sucesso, Bela Cabra. Obrigado a todos e mais uma vez muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma